Olá amiguinhos, Pimpão Repórter está de volta com mais uma sequência de emoções para vocês. Eu usando o cabo RCA, nós vamos ligar três projetores na televisão. Usando o cabo RCA, nós vamos ligar três projetores ao mesmo tempo na televisão. O cabo que nós vamos usar é esse daqui. É esse tipo de cabo. RCA. Eu acho que é RCA. Agora, nós vamos usar esse tipo de cabo e nós vamos ligar três projetores X14, YX14, que está aqui, YS18, que está aqui, e um projetor da Sony, da Sanyo, que está aqui. Projetor da Sony, ProX, X14, YS18, que está aqui. São três projetores que nós vamos ligar e vamos fazer as imagens aqui nesta tela. Vamos começar a montagem dos cabos RCA. Vamos começar a montagem. Um momento. Atenção, nós vamos ligar uma televisão 29 polegadas, uma televisão 29 polegadas em três projetores. A televisão, ela tem que ter esta saída de vídeo. Esta daqui, onde eu estou com o dedo, que é amarelo. Na televisão, tem que estar escrito, tem que ter esta saída de vídeo e tem que estar escrito OUT, que é outubro. Por quê? IN, IN é entrada. Outubro é saída. Então, no projetor, vocês estão vendo que é IN. IN é entrada. Outubro é saída. Esse daqui, no projetor, é entrado. Nós vamos ligar esse cabo aqui, certo? Vamos ligar aqui. Esse cabo amarelo, que está vendo? Você liga na entrada de vídeo do projetor. Ó. Está vendo que aqui está escrito IN? Não, aqui é o outubro de áudio, saída de áudio. Aqui, ó. Entrada. Você liga aqui. Aqui que você liga. Você ligou na entrada de vídeo do projetor. A outra ponta, você vai ligar na televisão. Na televisão, tem que ter essa entrada que está escrito IN. Então, na televisão, você vai ligar o cabo amarelo nesta saída de vídeo. Na televisão. Que é IN. É essa saída que está na televisão. Vai estar escrito IN. Entendeu? Não, vai estar escrito outubro. Out, né? Out é a saída. No vídeo, é IN. No projetor, é IN. Na televisão, é out. Então, você vai ligar na televisão, na saída de vídeo da televisão. Eu disse para vocês que nós vamos ligar três projetores simultaneamente, três projetores ao mesmo tempo, na TV 29 polegadas. Eu já tinha falado para vocês que esse daqui, na TV 29 polegadas, na televisão, tem que ter saída de vídeo. IN é entrada. Outubro é saída, que é out. Então, vai ter que ter entrada para esse cabo e tem que estar escrito out. Então, você vai ligar esse cabo na televisão, onde está escrito out. Entendeu? Ó, a entrada desse aqui, que eu já tinha mostrado. Só que, para poder ligar três televisões, nós temos que pegar, ligar na saída, lá da televisão, esse cabo. E aqui, nós temos que fazer três saídas, para poder ligar três projetores ao mesmo tempo. Para você poder ligar três projetores ao mesmo tempo, você tem que comprar esses adaptadores que estão aqui, que é aqui. Então, aqui é, ó, uma entrada e duas saídas, ó. Um, dois. Entendeu? Você liga aqui e você transforma uma saída em duas saídas. Percebeu, ó? Comprou esse adaptador, ligou aqui e você transformou em duas saídas. Mas, acontece que nós precisamos é de três saídas. São três saídas, certo? Três saídas, então, você compra esse outro adaptador, que ele é um pruque que você liga aqui. Você ligou aqui, aí você transformou. Três saídas, ó. Uma saída e duas saídas aqui. Então, é exatamente aqui que nós vamos ligar os projetores. Um projetor nós vamos ligar aqui e os outros projetores nós vamos ligar aqui. E os projetores, que eu já tinha avisado, já tinha mostrado para vocês, nós vamos ligar aqui, nós vamos ligar na entrada dos vídeos, né? Esse daqui, ó, é o projetor e a entrada é aqui. É esse que é o amarelo, onde eu estou aqui. Vamos ligar aqui. Esse daqui é a entrada de vídeo RCA. Esse daqui é a entrada de vídeo RCA. Mais uma vez eu digo. Vocês têm que procurar essa saída de vídeo que tem na televisão. Em entrada, outubro é saída. Então, você vai ligar com o cabo aqui e os outros cabos você vai ligar. Esse daqui é o projetor. Mas você tem que procurar na televisão essa saída de vídeo que é igual a essa aqui, ó, do jeito que está aqui, que tem lá na televisão. Então, agora nós vamos ligar a saída de vídeo na entrada de vídeo aqui. Na televisão é uma entrada igual, só que a saída de vídeo é outubro. E aqui é em entrada de vídeo. Então, agora nós vamos ligar esses três projetores na televisão. Se você tiver alguma dúvida, eu estou disponível para ajudar se você tiver aquele sistema Skype, né? Se você tiver aquele sistema Skype, nós podemos conversar ao vivo usando o sistema de vídeo. de vídeo e eu posso ajudar e ensinar você. É só entrar em contato comigo que eu ensino você. Se você tiver alguma dúvida sobre vídeo, projetores e televisão, você entra em contato comigo e conversa comigo no Facebook, Twitter e por e-mail e pelo Skype, né? Agora, o momento que nós vamos ligar os cabos para poder fazer funcionar os vídeos. Um momento. Como eu tinha falado para vocês, nós ligamos os projetores aqui nessa televisão 29 polegadas Através do cabo e levamos até lá. Então, ligamos, está na rede Globo agora. Ligamos na televisão 29 polegadas. Aqui. E nós ligamos os três projetores lá na sala. Ligamos o Sânio, que está aqui, o Sânio Pro X, que vocês estão vendo, o Epson X14 e o Epson S18. Sânio Pro X. As imagens estão aparecendo ali. Com a luz acesa, você está vendo as imagens. Então, vamos lá. Esse daqui é a imagem do Epson X14. Esse daqui é a imagem do Epson S18, que é essa daqui. E mais ali para cima tem as imagens do projetor Sânio Pro X. É lógico que vocês estão vendo essas três imagens com a luz acesa. Agora, nós vamos desligar a luz para vocês verem. E nós lembramos que nós usamos aquele cabo amarelo aqui, para ligar naquela entrada. E fizemos uma adaptação aqui, para poder ligar três projetores ao mesmo tempo que está aqui. Três projetores ao mesmo tempo, certo? Tem um gato aqui que quer ajudar, né? Quer ajudar a criança? Quer, quer ajudar. Quer ajudar a atrapalhar. Notamos que esse X14 e o S18 são 3.000 lumes. Por causa disso que você enxerga mais, né? Por causa disso que a imagem está forte. Porque aqui é 3.000 lumes e aqui também é 3.000 lumes. Aqui não é 3.000 lumes. Mas mesmo assim, você consegue enxergar alguma coisa mesmo com a luz acesa. Agora nós vamos apagar a luz. Apagamos a luz. Lembre-se que esses dois de baixo são 3.000 lumes. E esse de cima não é 3.000 lumes. Mas a imagem não está ruim. Ligamos três projetores ao mesmo tempo. Na televisão. Três projetores ao mesmo tempo na televisão, hein? Para a gente poder fazer um teste. E nós percebemos que a imagem não é ruim. A imagem não é ruim. X14. Epson S18. 3.000 lumes. 3.000 lumes. Sânio Pro X. Que tem mais de 1.000 lumes. Né? Agora vamos ver as imagens mais de perto. Vamos ver? Epson X-S18. Epson S18. Sânio. Projetor da Sânio. Aqui. Veja que a imagem do Sânio não é ruim. Se vocês estão vendo, comparando com as imagens, olha. Bem definido, as cores, né? Ligamos na rede Globo. Aqui nós temos o S18 ligado na rede Globo e o X14. Então, se você ver de longe, você vai notar que a imagem está boa. A imagem está boa dos três projetores. Não é ruim. Porém, se você acende a luz, como esse daqui tem menos de 3.000 lumes, é natural que a luz seja, que a imagem fique mais fraca do que essas duas aqui de baixo. Mesmo com a luz acesa, você pode assistir, está tendo uma imagem normalmente, mesmo com a luz acesa. Mas, mesmo assim, com a luz acesa, você ainda consegue enxergar aquele imagem no Sânio. Sânio Pro X, que está ali. Imagem com a luz acesa. Aqui tem uma televisão de 20 polegadas. Aqui uma televisão de 20 polegadas. Então, você já tem uma noção da imagem, do tamanho da imagem. A imagem aqui deve ser em torno de mais de 40 polegadas. Comparando com a televisão de 20 polegadas, que está aqui de baixo. Então, você pode olhar que é mais de 40 polegadas. Talvez 50 polegadas. Vamos apagar a luz. E aqui tem a imagem, simultaneamente, de 3 projetores. A imagem não é ruim para você assistir. Esse aqui é o X14, que nós estamos vendendo por 1.400 reais. Esse daqui é o S18, que no momento estamos vendendo por 1.700. E esse daqui é o Sânio, projetor Sânio, que nós estamos vendendo por 550 reais. Três projetores ligados na televisão ao mesmo tempo. Sim, isso é possível. Se vocês tiverem dúvidas, converse comigo no Twitter, converse comigo no Facebook, converse comigo no Skype, né? Se você tiver Skype, eu posso ensinar para vocês tudo o que precisa na questão de projetores e televisão. Entrem em contato comigo, que eu posso explicar para vocês como que é que faz para ligar um projetor na televisão que nós ligamos. Três projetores que nós ligamos simultaneamente. Agora, vamos ver a televisão? Olha, a imagem não é ruim, hein? A imagem não é ruim. Nos três, a imagem está boa. Só que esses dois de baixo são 3.000 lumens. E o de cima é mais de 2.000 lumens. O de cima. De cima deve ser 2.500 lumens. E esses dois aqui, é 3.000 lumens cada. Certo? Três projetores ao mesmo tempo. Para vocês. Parece que na televisão, o X14 ficou melhor. Parece que ficou melhor. Na televisão. É lógico que conforme a transmissão da televisão, né? Essa é a transmissão que eu tenho aqui na minha casa, com a minha antena. Mas se você tiver uma recepção melhor, essa é a recepção que eu tenho na minha casa. Recepção, não é transmissão. É recepção. Então, se você tiver uma recepção de televisão melhor, é lógico que a imagem ficará melhor, né? Olha, a imagem não está ruim, não. Não está ruim. Quando aparecem as letras, você consegue ler normalmente. E nós ligamos esses três projetores na televisão 29 polegadas, que está aqui. Não, não é. Esse aqui é um gato. Aqui. Ligamos a televisão 29 polegadas. Ah, meu Deus, que nervoso mesmo. Aqui está. Aqui tem os cabos. Olha, que pressão. Vamos perder um de vocês aqui, mas elas estão no nosso coração. Ligamos na televisão, que está ligado na televisão. Momento difícil. Vamos ver, então, o desempate. 29 polegadas. Lembre-se que a televisão tem que ter a entrada, tem que ter a saída de vídeo, que é outubro. Olha, saída de vídeo que é outubro. Saída de vídeo, em entrada, outubro, é saída. Aí nós pusemos um cabo mais longo, né, até chegar lá. Olha. E aí vocês vão entender. Ligado em três projetores, ao mesmo tempo que eu coloquei aqui. X14, S18 e o projetor da SAM. Os três projetores estão projetando na parede ao mesmo tempo. Com a luz acesa, essas são as imagens que ele faz com a luz acesa. A luz, olha, aqui, a luz está acesa, certo? Ligamos a luz. E a distância do projetor, do projetor com a tela, está em torno de dois metros. Dois metros. Entendeu? Dois metros. Quanto mais longe o projetor for da tela, maior é a imagem. Então, eu coloquei as telas pequenas para poder caber três imagens aqui, para poder fazer o teste. Eu diminuí o tamanho daqui, diminuí o tamanho dos projetores, né, porque esse aqui está na... eu diminuí. Olha. Posso aumentar. Eu diminuí o tamanho. Está aqui, desligando a luz. Pronto. Três projetores ao mesmo tempo ligados para o teste, né? Certo? Então, vocês viram, ligamos três projetores ao mesmo tempo, hein? Três projetores ao mesmo tempo, aqui na tela. Eu sou o Pimpão, repórter do povão. Se você precisar conversar comigo, converse comigo no Facebook, no Twitter e no Skype. Um Skype, que aí, através do Skype, eu posso ensinar algumas coisas que vocês precisam na questão de vídeos, projetores e televisão. Está bem? Aqui vai aparecer o endereço, né? Aqui mesmo no vídeo, tem os endereços e os links para vocês conversarem comigo. É só? Tem os... Aqui mesmo, né? Aqui em de baixo, você dá uma lida aqui de baixo do vídeo, que tem uma lista, você clica em ver mais. Aqui de baixo mesmo, sobre o vídeo, o texto sobre o vídeo que está aqui de baixo. Tem os links do Twitter, do Facebook e o endereço para você me procurar no Skype. É, no Skype, né? Para você poder conversar comigo e eu estou disponível gratuitamente para dar aulas para vocês sobre projetores e vídeos. Então, fiquem aqui para as imagens... Fiquem aqui com as imagens dos três projetores que nós ligamos ao mesmo tempo na TV. Aqui, três projetores. Aqui, Epson X14. Aqui, Epson S18. Aqui, nós temos o Sânio, projetor Sânio. Três projetores ligados ao mesmo tempo. Três projetores ligados ao mesmo tempo.